Tá começando a loucura da Estúdio Móvel, gente. Vai começar bem, já com uma sala de jantar laqueada, com base de vidro, gente. Lançamento, em uma condição, ó! Tô porribido de falar, gente. Você tem que vir aqui e conferir. Agora, anota aí. Painel suspenso em laca, Rudinic. Tem marca, gente. Medida 1,60 por apenas 10 parcelinhas e 99 reais. É isso. Preço parcelinha de pizza. Você vai comprar um painel suspenso em laca, Rudinic. Um móvel top. Agora, presta atenção. Conjunto 3 e 2 lugares, madeira maciça, molas, manta siliconada. Ele é super confortável. 3 e 2 lugares, preço de 1, você compra 2. 3 e 2 lugares por apenas 10 parcelinhas de 299 reais, gente. Os móveis da Estúdio são móveis diferenciados. Olha só esse aqui. Parece um móvel de living, gente. Está aqui na revista. É isso mesmo. É o Acaraí da Estofado Jardim. Ele é um móvel cara de living, só que ele é retrátil e reclinável, gente. É muito chique. Numa condição especial, aqui no Marinho, gente. Aqui na Estúdio Móveis, o Marinho é o meu amigo que sabe tudo e muito mais, gente. Olha, showroom, a pronta entrega e tudo com desconto. Eles querem vender, querem vender muito. Como vendem? Papiracicaba e região. E o endereço é muito simples, gente. Governador Pedro Toledo, 1974. Muito fácil. Telefone, 3435-6435. Fácil também. Tem o WhatsApp, gente. Das meninas, 98146-4660. Gostou? Anotou? Estúdio Móveis do Marinho, que é meu parceiro, gente. De 0 a 10 é quanto? É isso aí. Já aprenderam 11.